Boa tarde, bolinho do tema LOL, forma 15, recheio com chocolate, para cada camada de recheio coloquei 120 de leite, 170 de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo, leite em pó e cacau em pó na outra camada. Vou usar aqui o bico 1M para cobrir o bolo, vou usar o bico 22 da Mago e o bico 4B da Mago também. Deixa eu separar aqui o bico, ele vai ser azul, amarelo e rosa, deixa eu começar logo com azul. É só um pouquinho de azul que eu vou usar aqui, viu? Um pouquinho mesmo. O azul da Mago, que está acabando de comprar. Da Mago, viu? Se quiser mais forte, coloca mais. Se quiser mais fraco, coloca menos. Vou pegar aqui com colher. Não, não vou cobrir o bolo com espátula não, com bico mesmo, vou fazer aqui. Bico 1M. Pequeno, mas dá para fazer aqui, é bem bonito, viu? É só colocar uma lá embaixo. Mais um aqui, ó. Pronto, separa aqui a vasilha. Agora, o amarelo. Vou pegar a vasilha aqui. Esse é o outro. Também da Mago. Aqui é o azul do que ele, lembrei agora. Coloquei no vãozinho ainda. Agora, a amarelo. Aqui é o mesmo coisa, viu? Agora, olha o rosa. Eu vou usar o da Arcollo, que está um pouco mais forte. Aqui é a rosa da Arcollo, viu? Eu vou separar aqui. Vou pegar o de condensado. Ó, uma dica, para sempre que for colocar um corante no chantilly, coloca aos poucos, viu? Não coloca tudo de vez logo, não. Porque, coloca nos poucos, se ficar fraco, só coloca mais. Vamos supor se só tem um pouco de chantilly aqui, né? Se não tem mais nada de sujeito, de reserva aí. Aí, vai e coloca logo um monte de corante. Aí, fica muito forte. E depois? E agora? Para corrigir isso? É difícil, então. Sempre coloca aos poucos. Coloca um pouquinho, olha. Mistura. E assim vai. Então, tem o risco de... Perdeu o ponto e não tem mais o que tirar para poder consertar. Quando tem, é boa. Mas quando não tem. Aí, já era. Agora, de novo, isso, né? Vai ser um aqui. E aí? 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 Eu vou usar um pouquinho um pouquinho. Bora lá, hein? Primeiro eu vou alisar logo em cima. Vou tentar deixar certinho aqui. Agora é lateral, viu? Agora aqui eu vou usar essa espátula. Olha aqui, viu? Essa parte, ó. Ela é boa porque ela é tipo um triângulo. É um triângulo, tá vendo? Encaixa certinho lá embaixo na forminha. Eu passo para tirar mais chantilly que daqui é menos chantilly, então eu estou tirando mais aqui. Eu passo para tirar. E aí? E aí? Vamos lá. Passar um pouquinho de novo, porque eu tive que tirar a água e ficou manchado. E aqui o bico 4B da magia. E aqui o bico 4B da magia. Pronto, agora é só embaixo agora. A parte azul. Ainda bem que eu deixei o azul aqui. Vamos ver aí. Vamos lá. Vou pegar tudo aqui. Tem que dar. Só um pouquinho se vai precisar e também vai dar isso aqui. Tá só embaixo agora, viu? Só umas pitanguinhas mesmo. Tchau. 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 não vai dar rapaz assim é só apertar aqui dá já foi e é só para agora essa parte que ficou aqui um pouco emboada eu vou achar na frente mas como você deixar a parte borrada na frente é porque na frente vai ter um desenho então não vai atrapalhar também borrada viu então com o texto desse nome assim eu sei que vai tampar também então não tem problema eu venho aqui assim e coloco aqui aí a parte borrada ficou na frente se não fosse desenho deixaria ele pela trás a isabela 37 eu vou colocar certinho e aí eu vou colocar um brilho para mim e pronto e agora eu gosto aqui não vou colocar tudo porque eu vou tirar depois para levar na planta acertar então eu vou colocar só o valor aqui e esse certo também aqui um bolo pequeno fica bem legal bem bonito forma 15 o bico 4b bico 22 e bico 1m para poder cobrir o bolo não está torta é aquela que está torta então bolo pronto e até a próxima boa tarde fique com deus